Pai, que o Senhor seja conosco, nos conduzindo para a glória e a honra do Teu nome. Muito obrigado por aqueles que nos visitam esta noite, que possam sair daqui alegres, saírem daqui abençoados, desejosos de retornar outras vezes. Assim nós Te pedimos, oramos e consagramos este culto ao Senhor e o fazemos em nome de Jesus, para a glória Dele.